25 de Março de 2024 Estamos aqui na Viva Log Vim aqui descarregar uma carga O chefe meu me pediu o falso Está faltando uma motorista Descarrega uma carga lá Aí montei na máquina Tem dois anos, dois anos, dois anos Quase três anos que eu não dirijo carreta Muita na joia aqui No curso de leite aqui E dirige aqui o negócio Faz as manobras, faz tudo Do meu jeito Para mesmo entrar para descarregar Manobra já Junta a outra aí A outra que nem aqui de frente Estão aqui aguardando aí para descarregar Para o chamado aí As carreira que tem na frente aí As carreira que tem na frente É isso aí É isso aí E aí É isso aí